Oi pessoal, tudo bom com vocês? Ai gente do céu, eu tô moído de canseira Meu Deus do céu, olha a minha olheira que gente que tá Parece que deram de mim essa noite Ai, eu tô cansado mesmo com a preguiça Uma preguiça, eu não imagino, mas vim aqui fazer um vídeo Pra vocês hoje, hoje é um vídeo de teste Mas é um vídeo de teste diferente O teste de hoje vai testar o nosso conhecimento Fubá sobre as novelas Só que esse teste foi retirado lá daquele programa Lá do Caldeira do Rua, como que chama? Quem quer ser o milionário? Tudo nóis, né Fubá do céu? Mas eu não conheço o programa porque na verdade eu não assisto televisão Então essa pessoa pergunta pra mim assim Nossa Fubá, por que você não assiste televisão? É religião? É uma crença? Não, na verdade porque eu não tenho televisão mesmo Uma televisão que eu tinha aqui em casa, Fubá Eu dei pra uma mulher aqui perto porque a televisão dela queimou E já que eu não assistia mesmo, né Então eu dei lá pra ela Qualquer hora eu compro uma televisão pra mim Na hora que caducar meu nome na Casa Bahia, né E daí por causa desse teste ser tirado desse programa Vai ter dinheiro também Não que eu vou dar dinheiro pro 100 Mas vai aparecer os valores das perguntas Então nós vamos brincando, nós vamos sonhando Que tá caindo dinheiro na nossa conta, né Porque pra eu não sonhar, nós que é pobre pode, né Fubá do céu O pior é que quando eu sonho com dinheiro Parece que eu já me imagino pagando conta Não me imagino comprando as coisas Eu imagino limpando o encardido do meu nome Que tá lá no SPC Não que eu limpe Porque a hora que eu tenho dinheiro eu compro as coisas Mas no sonho parece que a cabeça da gente tá falando assim Vai pagar sua conta, véia Vamos fazer o teste hoje pra ver se nós entendemos das novelas Se nós entender vai cair o dinheiro na nossa conta imaginária E vamos ver de quanto dinheiro nós vamos ganhar Pega o papel, a caneta, vai fazer na sua casa Que eu vou fazendo aqui Vamos ver se nós ganhamos bastante dinheiro, Fubá Mas antes se inscreva no canal Se inscreva, Fubá Como que vocês podem começar uma semana assim sem se inscrever? É só apertar o vermelhinho Não tem coração peludo Se inscreva, não faça isso comigo Quem já tá inscrito, aperte o joinha Aperte o sininho também pro YouTube avisar vocês Que tem vídeo novo por aqui E vamos fazer esse teste agora Vamos ver se nós entendemos de novela Vê se nós merece dinheiro Ó, primeira pergunta que caiu lá do quem quer ser um milionário Qual o nome da icônica personagem de Renata Sorrada Novela Senhora do Destino Ai, Fubá do céu Essa eu até já sei, né? Mas vamos ver essa alternativa Maria do Carmo Nazaré Maria Nossa, começou uma chuva lá fora, meu Deus do céu Foi um baque na janela Ai, sem escutar o barulho É a chuva então, não li Nazaré Tedesco Ou Nazaré do Carmo Ai, essa eu sei, Fubá É Maria de Nazaré Tedesco, meu amor Vou clicar aqui na Maria de Nazaré Tedesco Pra ver se é verdade mesmo Ah lá Ganhemos mil reais já pra nossa conta, Fubá Já começa a pagar a primeira parcela Do talão da Casa Bahia Que tá lá juntando pelo na nossa casa Não é verdade? Segunda pergunta, Fubá Valendo cinco mil reais Vamos ver se nós conseguimos juntar mais um pouquinho de dinheiro Aqui na nossa vida A personagem Carminha A grande vilã da novela Da Avenida Brasil Foi interpretada por qual atriz? Ai, Fubá, esse é dinheiro da nossa carteira Já, mas não pode errar Drica Moraes Cláudia Abreu Débora Falabela Ou Adriano Esteves Ah, isso aqui todo mundo sabe, né Fubá Vamos clicar aqui na Adriano Esteves Se você não sabe, eu acabei de contar agora Todo mundo sabe quem é que é a Carminha Não tem como a gente esquecer da Carminha, né Carminha e Nazaré Essa Zoom assim mais famosinha Mas não pode errar Então vamos ver se nós acertamos mesmo Porque a Veio tá cantando de gatinho Aqui não é, né Ah lá, acertamos Adriano Esteves Mais cinco mil real pra nós, Fubá do céu Pra ajudar a desencardir nosso nome no SPC Vamos pra próxima Essa próxima aqui vale dez mil real Vamos ver se nós vamos acertar Eu acho que na hora dessa do programa Meu coração ia estar uma batedeira Já, um samba puro Vamos lá ver a pergunta então Sinhozinho Malta e Viúva Porcina São personagens de qual dessas novelas? Ai meu Deus do céu Essa nós temos que saber também, Fubá Será que nós sabemos? Vamos ver a alternativa A Gata Comeu Ai, falando em Gata Comeu Hoje entrou um gato aqui em casa Mas ele pulou em cima do fogão Eu não sei o que ele foi fazer em cima do fogão Se não tinha comida Mas fez um banzé no meio da louça Sambou no meio da louça Sem saber correr Derrubou tudo no chão Gato Pestado Rock Santeiro Ai, o Rock Santeiro é uma novela que tinha um lobisomem Vocês lembram? Meu Deus do céu Eu morri de medo daquela novela Por causa do lobisomem Guerra do sexo Ou roda de fogo Qual que é, meu Deus do céu? Eu acho que é Rock Santeiro O que vocês acham? Eu vou no Rock Santeiro Que nós estamos acertando tudo até agora Nós não podemos fazer feiura aqui no vídeo Vamos clicar no Rock Santeiro Vamos ver Ai, Fubá Era Rock Santeiro Mais 10 mil reais pra nós Meu Deus do céu Eu já estou me sentindo assim A Isadora Regina, né? Rainha Elizabeth Contando dinheiro Eu não consigo fazer conta Mas eu sei que eu já tenho mais de 15 mil reais na minha conta Agora Vocês sabem do momento A turma que eu devo ver fazer esse vídeo Já vem aqui batendo a porta de casa, né? A sorte que está chovendo lá fora Vai precisar que eles vêm na chuva mesmo A turma é capaz Vamos para a próxima pergunta Aqui valendo 15 mil reais, Fubá do céu Agora pode achar nós rico mesmo Vizinho ali da Val Marquiori Personagem de Paulo Gracindo Pergunta se eu sei o que é Paulo Gracindo Na novela O bem amado O Dorico Paraguaçu se elegeu prefeito de Sucupira Prometendo construir um Meu Deus do céu Esse vai ser no chute Um cemitério Ai, pouco Quer que a turma morra Zoológico Um coreto Ou um orfanato Ai, meu Deus Essa eu não vou saber Eu não assisti essa Ai, é um coreto Ou zoológico Ai, é um coreto Eu vou no coreto, Fubá do céu Eu quero esse 15 mil real Vamos clicar aqui Ai, meu Deus Eu errei Era um cemitério Ai, tem que ser lege Querendo construir um cemitério Onde que a turma enterrada Essa turma Jogava na vala Ai, não assisti essa novela Fubá, rodei Mas vamos para a próxima aqui Pode recuperar ainda Essa aqui também Valendo 15 mil real Fubá É a nossa chance De ser bem visto Na alta sociedade Vamos lá Qual dessas músicas De Cazuza Foi tema de abertura Da novela Vale Tudo De 1988 Meu Deus do céu Rodei, né Brasil Com o de nome Beija-flor Ideologia Faz parte do meu show Será que é Brasil? Ai, não é aquela Brasil Mostra a sua cara Não é essa daí? Ai, eu tô achando que é essa Vou clicar no Brasil Que eu tô sentindo O cheiro das notas Aqui Já 15 mil real Deixa eu ver Ai, aceitei Fubá do céu É Brasil Mostra a sua cara Acertei Fubá do céu Não põe o dinheiro Pra conta Gente, eu preciso desse programa Urgentíssimo Trazer dinheiro Pior que eu devo tanto Pro banco Que já ficava lá mesmo Não podia passar no banco Eu tinha que pegar na mão Do Luciano Huck E trazer Senão já viu, né O banco come tudo A próxima aqui, ó Valendo 15 mil real também Qual desses times De futebol Ai, meu Deus do céu Eu não entendo de futebol Eu já rodei, quer ver? Do Rio de Janeiro Jogou Tufão Personagem de Murilo Benício Na novela Avenida Brasil Eu lembro dessa novela Mas não lembro que time que ele jogou Nem lembrava que ele jogasse Vasco da Gama Olha, trovejando lá fora Que tá Deve tá correndo uma enxurrada Quando eu era pequeno Eu falava cachorrada Eu falava Mãe, deixa eu brincar na cachorrada Até um dia que ela falou pra mim Que se eu brincasse na enxurrada Eu ia pergoso passar uma cobra E enrolar em mim Nunca mais brinquei Fluminense Flamengo Ou Botafogo Eu não lembro Fubá do céu E agora, o que que eu faço? Ai, eu vou clicar no Botafogo Tá com cara de Botafogo Eu sei que você já sabe da resposta Olha o que que eu faço, gente Pra cá de 15 mil real Apesar de porcar de 15 mil real, meu bem Eu canto, danço E viro mortal pra trás Sorrindo ainda Deixa eu clicar aqui no Botafogo Ai, eu rodei, Fubá do céu Eu nunca que eu ia acertar Como que eu ia saber Ai, perdi 15 mil real Senti escorrendo Vão do meu dedo assim, ó Mas vamos lá que dá pra recuperar ainda, Fubá Valendo mais 15 mil real agora Quer ver só? Na novela Duas Caras Antônio Fagundes interpretou Juvenal Antena Líder de uma favela Que tinha qual desses nomes? Rodei, né? Quer ver? Eu não lembro, meu Deus Espanhola Buracão Barricada Ou Portelinha Nem sabia que existia essa novela Duas Caras E agora? Ai, o que que eu vou fazer, meu Senhor Jesus? É mais 15 mil real voando assim, ó Indo embora Eu acho que é Portelinha Ai, será? Eu vou na Portelinha, Fubá do céu Seja o que Deus quiser Vamos ver aqui Ai, acertei, meu Deus 15 mil real, ai Até minha carteira deu uma estufada na bunda agora Mas 15 mil real pra conta Uma hora dessa eu pudesse até abraçar a Luciano Rumi Até a Angélica vinha enfiar a mão na cara minha, né? Imagina a Angélica fazer eu passar uma vergonha dessa em rede nacional Eu vidrava os olhos e pulava nela Arrancava a pinta da coxa dela na unha Lembra só? O que que eu era capaz? Mentira, gente Eu gosto da Angélica Eu jamais ia fazer alguma coisa pra ela Ó, essa é pra acertar, Fubá Falendo 15 mil reais Ai, já acostumei já com essa palavra Se eu pudesse eu ganhava de minuto em minuto Sabia que eu não ganho nem no ano isso Ô, vida, viu? A gente que é pobre sofre, a Zé, né? Fubá do céu A hora que a realidade vem e bate na cara da gente Vamos lá, então Em qual novela de Manuel Carlos O hit Love by Grace Da Lara Fábia Embalou a cena mais emocionante da personagem Camila Pergunto se eu lembro quem que era essa tarde Camila Vamos ver aqui Em família Laços de família Por amor Ou mulheres apaixonadas Ai, meu Deus do céu É tudo nome parecido Como que eu vou saber? Tô achando que é mulher apaixonada Mas eu acho que não é, não Eu acho que é a laço de família Será, gente do céu? Love by Grace Porque se todo mundo cantava essa música Eu chorava quando tocava a música Sem entender a letra Porque eu não sei inglês Mas chorava Porque eu achava triste Eu acho que é laço de família Vou clicar no laço de família Na minha família não tem laço Na minha família é nó Nó cego ainda Vou clicar Laço de família Seja o que Deus quiser Valendo 15 mil real Ai, meu Deus Acertei Mais 15 mil real pra minha vida Já me imaginei mudando dessa casa Pra casa de dois andares Pior que a gente larga da pobreza A pobreza não larga da gente A hora que eu imaginei eu nessa casa de dois andares Já me imaginei limpando essa casa E sofrendo de tão grande Eu acho que vai uma semana Pra limpar uma casa dessa Quando a gente imagina Que você vai pro lugar dessa A gente tem que imaginar Que a gente vai E vai ter condição De pagar uma diarista Né? Não tem como A gente se imaginar Limpando uma casa desse tamanho Eu sofro pra limpar a minha De quatro cômodos Imagina uma grandona Eu chego berrado No meio da casa Ai, tá piscando a luz Meu Deus Vamos ter que fazer esse vídeo logo Vai que acaba a força Aqui como que eu termino Que na minha cidade é assim Tá chovendo Acaba a força Parou de chover Acaba a água Não tem o que fazer Meu Deus do céu É só choro e ranger de dente Aqui tem hora Mas vamos pra próxima Valendo 20 mil reais Quais eram os nomes Das gêmeas Interpretadas por Alessandra Negrini Na novela Paraíso Topical Ai, meu Deus Eu vou rodar Se fosse a Ruth e a Raquel Acho que eu ia saber Mas essa eu não assistia Eu não lembro É Camila e Paula Darlene e Camila Não, Darlene não é Gente do céu Isso não é nome de gêmea É? Paula e Thaís Ou Bebel e Thaís Ai, eu tô achando Que é Camila e Paula Gente do céu Ai, eu não queria errar Eu tô precisando Desse 20 mil reais Eu vou na Camila e Paula Esteja o que Deus quiser Ai, rodei Fubá do céu Não era Então o que que era? Paula e Thaís Como que eu ia saber? Vamos lá Vamos pra próxima aqui Valendo 20 mil reais Fubá Agora eu acostumei Com 20 mil reais Qual dessas músicas Interpretadas por Sidney Magal Foi trilha sonora Da abertura da novela Rainha da sucata Ai, essa eu lembro Fubá Rainha da sucata Era o tipo de um ferro Ai, meu Deus Tô piscando a luz Era um negócio De sucata Que dançava, né? Me chama que eu vou Ai, vou ver Se outro alternativo Mas eu já sabe qual que é Meu sangue ferve por você O sangue da mãe fervia Quando eu fazia bagunça Vinha aqui, ó Pra ela catar eu Sandra Rosa Madalena Ou tenho Ai, é me chama que eu vou, né? Fubá Me chama que eu vou Uuuuh Ai, adorava essa música Meu Deus Começava a dançar Pro meio da casa A mãe ficava olhando assim Já até desconfiava Cuidado Que a carne era doce aqui Mas deixa eu clicar aqui Só pra não dizer, né? Que nós temos que clicar Pra nós poder ganhar O 20 mil real 20 mil real Fubá do céu Olha só Nós estamos merecendo Vocês acertaram também? Ai, acertaram, né? Não faço a feiura dessa Nós temos que ficar ricos Tudo junto aqui Tudo nós Quando é receita Nós engorda junto E quando esses negócios De ganhar dinheiro Nós ficamos ricos juntos A próxima aqui Valendo 30 mil reais Que a atriz interpretou A Periguete Sueli Na novela Avenida Brasil De João Emanuel Carlos Ai, meu Deus Qual que era? Vamos ver a alternativa Carolina Dickman Isis Valverde Quando ela ficar velha Vai ser Isis Val Madura, né? Débora Seco Ou Mariana Ximenez Ai, essa foi a Isis Valverde Não era a gente do céu Uma bem bonitinha Que andava assim? Ai, vou clicar nela Vamos ver O que que tá acontecendo Ai, é a Isis Mais 30 mil real Olha, eu não sei nem quanto Que tem na minha poupança Vocês tão contando? Vai anotando aí Que vocês tão ganhando também Olha essa daqui Valendo 50 mil reais É pra fazer nós mudar de vida Escrito por Dias Gomes Roque Santeiro Teve coautoria De que importante Autor de novelas Da atualidade Ai, rodei, né? Esse eu não vou saber Por que é uma pergunta difícil dessa? Mas vamos lá Vamos na sorte Às vezes a gente chuta E ganha esse dinheiro Manuel Carlos Silvio de Abreu Agnaldo Silva Ou Valsir Carrasco Ai, não me feio, né? Carrasco Da impressão daquele judia da turma Ai, eu acho que eu vou no Carrasco, fubá Ou não Eu vou no Agnaldo Silva Como quem não quer nada Eu vou clicar aqui, fubá do céu Tomara que seja Ai, lá meu Deus do céu Ai, a sorte tá batendo na nossa porta, fubá Um cachorro até latiu na chuva Ela falou Ai, piscando a luz, meu Deus Vamos que vamos Não vai até terminar esse vídeo Vai acabar a luz Ai, situação Ai, é a última A última aqui valendo 300 mil reais, fubá Olha, com dinheiro desse Eu compro a casa da Xuxa Falo pra Xuxa Se vire Acha outro lugar Que eu quero morar na sua casa Não, mentira Eu ia deixar a Xuxa morar comigo Ia mandar fazer um puxadinho pra ela Eu gosto da Xuxa, dentro do céu Quem sabe um dia eu não conheça ela, né? Quero falar assim Pro meu pai, pro minha mãe, pra você Vamos ver lá Na novela Avenida Brasil, Genésio Primeiro marido de Carminha Vende a casa e sai do banco com a mala cheia de Ai, meu Deus, eu não lembro Notas falsas Papel picado Dinheiro O jornal Ai, eu tô tão precisando desses 300 mil Esse limpava meu nome, sabia? Ai, eu vou falar que ele saiu com notas falsas Ai, eu sei que vocês sabem da verdade E eu aqui sofrendo Eu quero esse dinheiro Deixa eu ver Ai, eu vou na nota falsa Seja o que Deus quiser Ai, eu rotei, fubá do céu Ai, papel picado Como que eu ia saber? Ia ser a última coisa que eu ia falar Não ganhei o trezentão Ai, mas tá bom, né? Vamos ver o resultado aqui agora Vamos ver o quanto que eu ganhei Fubá do céu Aqui tá falando que eu ganhei 161 mil reais Meu Deus do céu Ai, eu com dinheiro Eu acho que eu sumia no mundo Mentira, não sumia não Eu ia comprar uma casa pra mim Não adianta eu sumir Depois na hora de voltar Não tem o demorar, né? Mas olha o que que tá escrito aqui Arrasou Você acertou 9 de 13 Se caísse uma pergunta de novela pra você No quem quer ser o milionário Você nadava em dinheiro Igual o comendador O que que é o comendador? Bom, não sei O importante é nadar no dinheiro Igual o tio Patinha, né, fubá? Ai, que delícia Imagine nós lá no programa do Luciano Huck Ganhando dinheiro, fubá Apesar que eu ia virar uma situação de nervo Lá que ia, olha, se abusar Não ganhava nenhum prato comido E eu sei, fubá Você acertou bastante coisa? Alotou aí? Escreve aqui pra mim Quantos você ganhou de dinheiro Se você acertou tudo Você vai ser um milionário Eu quero ser até seu amigo Mentira, eu quero ser amigo de tudo seis Eu espero que você tenha gostado desse vídeo Espero que você tenha se divertido E acertado bastante também Quem sabe um dia nós estamos sorteados Vamos lá e ganhe dinheiro de verdade, né? Nunca se sabe, fubá Aqui embaixo tem playlist Tá cheio de vídeos Só escolher, clica um lá Faça uma maratona com a sua família Com seus amigos Com quem você quiser E chame mais gente aqui pro canal Do lado aqui tem dois vídeos pra vocês assistirem Assistam um dos dois E sorria, fubá Mas pode não ter esse dinheiro Mas quem sabe um dia, né? Sorria que uma hora vem Muito obrigado por me assistir até aqui Tchau, até o próximo vídeo